Para quem teve a oportunidade de estar ao vivo, a ver, sempre muito espetacular em termos de som, luz, imagem, público. Penso que se alguma coisa falhou serão pontos a melhorar para edições futuras, mas de uma unanimidade do público. Bem, todos gostaram. E aqui temos o João Silva da Queotino, que vai ter pela frente um duríssimo adversário, de muita experiência. Aqui sim agora temos o Gonçalo Tanque, que há pouco eu tinha referenciado no combate anterior com a Inês, que estava no campo, portanto tinha visto só a parte das costas do Ajudo, e conforme tinha mencionado, ele deveria estar a aquecer o João, neste caso não era ele que estava no campo, mas sim o seu Ajudo. Agora vemos aqui na imagem um dos treinadores principais da Queotino. Um atleta que joga em casa, e agora a chamar o atleta muito experimentado, Vinícius Barreta. Um atleta que veio apostar a sua sorte para Portugal, um atleta dono de uma técnica exemplar e de uma vontade incrível. Não nega fogo, sempre também com uma entrada espetacular. E vamos ver então, aí vem o Vinícius Barreta e o seu treinador, o Nelson, treinador também conheço, dá muitos anos, também de uma dedicação incrível, só não faz melhor se não puder. E adivinha-se aqui um combate de uma grande guerra mesmo. O Vinícius porque só anda para a frente, só tem uma velocidade, e o João, pelo desafio, quer mostrar também que é capaz, e que estará ali para travar com tudo o beireto. Vamos ver. Aqui o apresentador, o Thelmo Santos está a apresentar que é o último combate da noite. Os telespectadores não é o último combate da noite. Foi apenas que na altura, foi desta forma, porque o combate que se segue com o título ao cinturão intercontinental do Tiago Santos teve que ser jogado antes da meia-noite. São regras que a UACO Pro impõe. Qualquer cinturão da UACO Pro terá que ser jogado antes da meia-noite. E para não se correr o risco de ser jogado depois, antecipou-se este combate. Ou seja, antecipou-se, não. Adió-se, sendo o combate do Tiago Santos, o penúltimo combate, porque teve que ser jogado da meia-noite. E, portanto, a seguir este combate ainda vamos ter o combate do cinturão intercontinental. Coloca o Tiago Santos, de Portugal, contra o atleta que veio de África, do continente africano, Zipoli. Vamos ver então. Mas de uma coisa tenho a certeza. Conhecendo o Barreta, como conheço, só anda para a frente, não tem marcha atrás. E aqui, claramente, arrancar e vai ser difícil ele dar um passo atrás. O João a responder, muito bem, tranquilo. tenta atravar o Vinícius. Não nos podemos esquecer que são três assaltos, três minutos. Por muito fácil que possa parecer, não é de todo. Conseguir manter um ritmo, uma pegada forte, andar para a frente, a bater. Portanto, teremos que ter muita cautela. E o João aqui, a dar uma boa réplica nos contras. Mas Vinícius sempre a andar para a frente. Sempre a bater. E o João trava da forma que pode, que consegue, e muito bem. E está a fazer o trabalho dele. E a responder muito bem ao ao Barreta. Ainda sem grande efetividade por parte dos dois. E aqui, espetacular. Uma mão direita e uma perna direita de seguida. A maior parte das vezes consegue surpreender os oponentes. E nota-se que os dois atletas estão muito tranquilos, muito confiantes. Por isso, mais que isto, eles não conseguem dar. Quando vemos dois atletas a confrontarem-se relaxados, portanto, cada um deles dá o seu melhor. e pelo que estão a fazer, eles estão claramente no seu pleno. Muito bem. Uma perna direita à cabeça por parte do atleta do Canto Azul. Vem daqui ao time. João Silva. E o Barreta continua a pôr a pressão que sempre nos habituou. vai colocando algum oxigênio para dentro a seguir às investidas. Tentando sempre levar o João para o Canto, que é onde o Barreta se sente mais confortável a bater. É exatamente aqui na guerra, como ele chama. não pode facilitar. O João está com a lição muito bem estudada. Está com a lição muito bem estudada e, por vezes, um golpe só é o suficiente para acabar com a festa. O Barreta bate muito forte. chegamos ao fim do primeiro assalto. Aqui desse a plaque do Silva. Vamos para o segundo assalto. E aqui um dos melhores momentos das investidas de ambos os atletas. sempre uma boa réplica do João Silva. Respondei muito bem. O João tem que fechar as luvas porque fui à guarda. Fui à guarda. Os termos ainda não são bem conhecidos. Tu é mais tintores e tintores e câmeras de filmar e por aí fora. Mas com o tempo vais começar a ficar pró. Alarme, alarme. Eu tenho a esperança que te vou colocar ainda no ringue. a fazer um combatezinho. Também temos... Para já, entregar prémios. Entregar prémios. Temos veteranos. Temos veteranos. Pois, entregar prémios tu já és pró. Para já. Agora vamos para o segundo assalto então. Vamos ver o que nos reserva este segundo assalto. Público sempre muito entusiasta. mais umas investidas do Beret. Aqui o João a tentar uma joelhada em salto. São joelhadas que eu tenho em competição muito, muito medo quando tenho os meus atletas a jogar. E já são golpes com grande velocidade. Estas joelhadas em salto, estas tesouras são muito perigosas mesmo. Muito perigosas. Já vi grandes caios com estas joelhadas. Parece que não vão com nada. Quando não acertam. Quando acertam ali fica logo determinado o resultado do combate. Boas investidas aqui do João Silva e aqui a faturar com os low kicks quase sempre. Um Beret a procurar mais. Sempre a procurar o combate. E o João a travá-lo ou a tentar travar com o que pode. Aqui o João ia para simular um frontal para meter talvez uma joelhada. Acabou por não meter o frontal. Ficou pela intenção mas aqui nota-se um público arranhido uns a chamar o João outros a chamar o Beret ou o Silva aliás. Beret sempre para a frente sempre para a frente o combate destes foi muito bem casado porque isto são dois atletas que vão um para o outro ninguém se anula que não há saídas um anda para a frente e outro para. a bater. Já outros são atletas que se conhecem não é? Eles conhecem ambos se conhecem a primeira vez que estão a jogar ambos se conhecem e a estratégia aqui dos dois é ver quem bate mais. Pronto. Aqui mais uma vez o João a colocar um joelho do nada o joelho da perna direita ou seja o atleta do canto azul que pode surpreender mas a experiência do Bereta também é larga. eles riem-se durante o combate estamos num terceiro assalto penso eu terceiro assalto sim e eles acharam ao fim tranquilos os dois é muito bom sinal sinal que estão os dois bem estão magoados e que estão que estão a tirar ou seja estão a curtir estão a curtir o que estão a fazer e nada melhor para eles quando eles estão a desfrutar do combate eles possivelmente nem estão preocupados com o resultado eles estão a desfrutar os dois e tenho a certeza que vão ficar ambos satisfeitos no fim porque estão a desfrutar estão a desfrutar o público está a gostar e que também não se esperava outra coisa quando estes combates são casados é mesmo para o público a gostar um combate de grandes grandes pormenores espetacularidade aqui então chegamos ao fim do segundo assalto o terceiro estava fiquei com a minha dúvida mas é o segundo assalto claro eu ainda estava estava a ver os dois ainda com um bocadinho de gás a mais para o terceiro assalto vamos ver se eles conseguem no terceiro assalto manter este este ritmo aqui a joelhada que eu falei há bocado não conseguiu sair como deve ser ao João mas que é perigosa aqui Paulo estas pancadas criam moça não é? a ortopedia às vezes às vezes às vezes às vezes trabalham um bocadinho mas é assim quando elas são mesmo no ponto certo e com eficácia certa aí sim aqui para já ainda ninguém estão a senti-las claro mas não mas não estão a não estão a fazer grandes grandes tragos e espero ficar assim até o fim porque nenhum atleta eu digo sempre os atletas o perder e o ganhar tudo bem caiores acho que nenhum atleta merece merece levar um caiar e que continue assim até ao fim e que as nossas edições da Brothers League sejam sempre assim que eles vão para a guerra do princípio ao fim e não e principalmente não se não se magoa é o que eu sempre desejo de todos os atletas aos meus e aos adversários é que joguem não se lesionem e depois no fim há um vencedor e um atleta que não conseguiu ganhar eu nem chamo-me derrotado porque não não há derrotados tem que haver um desportivismo não é? exatamente é menos pesado quando um atleta não consegue a vitória se ele não não assumir isso como uma derrota uma aprendizagem digo sempre aos meus às vezes ganhamos outras vezes aprendemos e para quem quer mais tem que dar muito isto não chega ao nível que estes atletas estão o Barreto e o João não chega a este nível a fazer dois combates ou três e a perder e a desistir não eles perdem todos perdem todos atletas perdem aqui uma mão esquerda do Barreto mas penso que não foi a efetuidade que levou o João ao chão mas sim há algum desequilíbrio aqui uma mão de trás a efetuidade o Barreto está talvez mais efetivo com estas dobras desta mão esquerda ao fígado o João aqui tentando novamente esta joelha ele tentou a sorte por várias vezes e que é que é perigoso esta joelhada em salto é sempre muito perigosa aqui talvez o que faltou da parte do João possivelmente e foi só isso mas também por mérito do Barreto que anulou alguns golpes do João e aí está com esquivas foi apenas talvez um pouco de efetividade mais do do João mas com mérito do Barreto que conseguiu anular o trabalho do João e conseguiu ser muito efetivo o Barreto creio que são que não vale o que vale a minha opinião acima de tudo está este grande combate que eles fizeram os dois é importante que o público vibrou a 100% a competitividade e não sabermos quando os atletas entram no ringue quem é que vai ganhar exatamente aqui o Barreto ainda no fim da terceira salta tentaram um retativo um retativo de ganho de cabeça já não teve efetividade exatamente porque também a frescura já não é total mas não deixa de ficar um momento de espetacularidade o Barreto está aqui a tentar o tudo por tudo porque ele não quer deixar margens de dúvidas trocam os dois muito trocam muitos golpes muitos golpes muitos golpes em minha opinião pessoal em termos de espetáculo isto é bom claro que sim em termos de durabilidade na carreira de um atleta esta troca claro que em futuro fará alguma diferença que é um novamente o terceiro salto o Barreto aqui a levantar os braços como como e satisfeito com o seu resultado e convencido que convencido no sentido que acha que ganhou eu acho que também teve superior ao João mas com o João com uma réplica incrível incrível a defender-se muito bem de um atleta muito experimentado que é o Barreto uma experiência incrível já rodou com muitos atletas de nome e renome internacional mas não tem momento algum aqui que o João se deixasse ir abaixo ou que temesse o Barreto são guerreiros e é mesmo assim um ganha e outra prenda vamos ver qual é o resultado final pelo coletivo dos juízes em minha opinião o Barreto foi mais efetivo pelo que bateu e depois a conseguir realmente anular a muita investida do João sim que não foi 100% efetivo também penso que sim Paulo também penso que sim vou lá exatamente o Telmo está cansado só de estar a ver atenção estamos a falar temos aqui então agora para a entrega do prémio Gabriel Duarte está nas imagens um representante da Pateira Hotel excelente espaço eu conheço pessoalmente com um restaurante incrível do qual eu sou cliente muitas vezes fiquei fã sem dúvida alguma e temos ali o Pedro Teles a pessoa que está com as modalidades de velocidade de uma equipa da equipa portuguesa que representa as competições na UACO nas competições da UACO e temos novamente o senhor Paulo Santos comentador da TVI eles ali a ver quem é que dá o prémio só há dois unanimidade 3 a 0 mesmo assim o João quer acreditar que é ele que vai ganhar eu creio que o João o João estava eu não vou trazer a palavra convencido obviamente não teria a referir nesse sentido convencido estava crente que ainda a sorte ia correr para ele porque realmente ele deu uma grande réplica ao Vinícius e fez o Vinícius o Eureta e fez com que o Eureta também brilhasse porque por vezes um atleta brilhar